...esse grupo de trabalho, né, o cronograma das vacinas. Vocês falaram com o presidente da Câmara a respeito da possibilidade dos estados contrarem essas vacinas. O que vocês discutiram em relação a isso? Aqui o presidente da Câmara foi muito claro, e é uma posição dele, segundo ele também, do senador Rodrigo Pacheco, e tem sintonia do que estão tratando com o ministro Pazuello, com o Ministério da Saúde. Ou seja, não faltarão recursos para a vacinação. São necessários quatrocentos e poucos milhões de doses para vacinar todo o povo brasileiro. Pela média do preço da vacina, foram reservados 20 bilhões de reais. Qual é o desafio? Nós temos contratos, temos recursos. O desafio é fazer acontecer o programa, foi isso que colocamos. E aqui nasceu uma proposta, já tem um grupo de trabalho na Câmara e no Senado. A ideia agora é que tenhamos a incorporação a ele do Ministério da Saúde, também com um governador representando cada uma das regiões, para esse acompanhamento, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério de Relações Exteriores, para aquilo que tem de necessidade de solução. Seja no exterior, por exemplo, Índia, China, Rússia, enfim, Estados Unidos, quem for fornecedor. Deu aqui a informação que aquela parte da Janssen e da Pfizer foi superada pelo que acertaram numa reunião de domingo. Portanto, tem vacina, o governo agora tem disposição de compra. O que nós colocamos? Nós colocamos a necessidade de definir essa proposta logo, porque no diálogo dos governadores com a Pfizer, eles colocam que tem vacina. É um pouco mais à frente? Sim, mas a partir de maio, a partir de junho. Então, tem que ter logo uma proposta firme, porque outros países estão disputando a Pfizer, a Janssen e outras vacinas. O outro é de a gente também estar dialogando naquilo que depende dos laboratórios, naquilo que depende da Anvisa, para ter agilidade no reconhecimento emergencial ou definitivo dessas vacinas. Ainda colocamos também, depois de um diálogo, sobre o auxílio financeiro, esse vazio que ficou aí de janeiro, fevereiro, e aí ficou de ser analisada uma possibilidade em relação à proposta, porque prevê a partir de maio. De um lado, uma preocupação, porque emenda constitucional, o auxílio emergencial, e precisa ser aprovado em tempo de implementação em março. E há necessidade de ver a partir de maio. De um lado, uma preocupação, porque emenda constitucional, o auxílio emergencial, e precisa ser aprovado em tempo de implementação em março. E há necessidade de ver como fica. É possível, por exemplo, o que eu e os governadores apresentamos, numa primeira parcela, você compensar esse período que ficou sem o auxílio emergencial, as pessoas estão passando muita necessidade. E ainda ficou aceita aquilo que nós chamamos de pauta federativa. É um conjunto de projetos que estão na Câmara e no Senado. Aqui, nesse caso, será tratado também com o senador Rodrigo Pacheco, líderes das duas casas, com o objetivo de garantir alternativas, alternativas como fundo de recebíveis, alternativas como alongamento de precatório e outras medidas que nem tiram recursos da União, nem tiram de municípios, e nem tiram um Estado do outro, que garante as condições de capacidade de investimento. Então, esse caminho é para que haja um cronograma. De um lado, cronograma de vacinação e, paralelo a ele, o cronograma da retomada da economia. O governador João Doria afirmou há pouco que ele quer comprar 20 milhões de dólares da Espotenic. Essas negociações dele estão em paralelo a de vocês? Estão descoladas? Como é que está isso? Vocês estão conversando? Então, nós temos os governos estaduais uma opção... Em paralelo a de vocês? Estão descoladas? Como é que está isso? Vocês estão conversando? Então, nós temos os governos estaduais uma opção de compra com a Espotenic, com o fundo soberano da Rússia e também com a União Química. O que tem de importante? São mais ou menos 50 milhões de doses, o que tem sido sinalizado pelos dois. É isso que tem que concretizar. Quanto mesmo da União Química, quanto mesmo do Fundo Russo. Além dos 10 milhões que já tem de contrato com o Ministério da Saúde. E aqui, São Paulo, o governador João Doria, na última reunião dos governadores, colocou à disposição, sabendo que vários estados têm dificuldades, de colocar um valor a mais. o equivalente a 20 milhões de doses para compor toda essa compra para compor o fundo de vacinas do Plano Nacional de Imunização. Na verdade, qualquer vacina, seja em contrato com o município, em contrato com o Estado, em contrato com o Ministério ou com o setor privado, ele é para todo o Brasil dentro da regra do Plano Nacional de Imunização. Não vai ter um tendo mais vacina do que o outro fora do plano. É dentro da regra do plano como se sustenta até agora. Quando o senhor fala em garantir o auxílio emergencial para janeiro e primeiro... O setor privado, ele é para todo o Brasil dentro da regra do Plano Nacional de Imunização. Não vai ter um tendo mais vacina do que o outro fora do plano. É dentro da regra do plano como se sustenta até agora. Quando o senhor fala em garantir o auxílio emergencial para janeiro e primeiro, seria quatro meses a partir de janeiro ou você está pensando em seis meses de auxílio? Bom, o que nós estamos dizendo é que a fome não tirou férias. As pessoas que tinham condições de botar alimento na mesa, de comprar medicamento, até o mês de dezembro, que tinham que receber, deixaram de receber, a partir de janeiro e fevereiro. E certamente se endividaram, certamente estão numa situação de extrema necessidade. Então, há necessidade, já que não teve a prorrogação da calamidade, como era o que desejávamos ali em dezembro, como fizeram, aliás, outros países, há necessidade agora de encontrar uma saída para esse vazio que ficou. As pessoas tiveram despesas em janeiro, em fevereiro, para sobreviver. E há necessidade de alguma coisa ser feita. Mas o presidente Arthur Vira acenou com alguma coisa em relação a isso? Ele deixou claro que não está sendo fácil essa negociação pelo volume de recursos e pela necessidade de definir fontes. Porém, é uma proposta e isso vai ser tratado com o conjunto dos líderes. Mas o projeto está no Senado. Vai ser tratado com o conjunto dos líderes. Mas o projeto está no Senado. Vocês já chegaram a falar com o presidente Pacheco, foi dito pelo deputado Arthur Lira da necessidade também de nós governadores sobre esse ponto principalmente, já que ele começa no Senado. E há toda uma preocupação para não votar no Senado, alterar na Câmara e voltar para o Senado para que haja uma sintonia já a partir da proposta a ser votada no Senado. Nós vamos tratar com o senador Rodrigo Pacheco e com os demais líderes no Senado, assim como na Câmara. Mas tem data para isso? Ainda não. Foi uma situação que foi acertada hoje. Governador, última questão. O senhor, outro governador que estava aqui agora há pouco do Mato Grosso do Sul, estão falando em tratar direto com o presidente Lira, direto com o Legislativo. Falta conversa com o Executivo? Por que as conversas se dão só com o Legislativo? O Executivo não está disposto a dialogar? Nós colocamos essa pauta de hoje aqui a partir de uma iniciativa do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. da parte dos governadores, estamos abertos ao diálogo, sim. Agora, nesse caso, é preciso que haja, como aconteceu agora, a iniciativa. Todas as vezes que também nós estamos precisando dialogar com alguém, é o ministro da Saúde, é a Câmara, é o Senado, nós vamos também ter iniciativa. Obrigado. que não teve conversa com o presidente Bolsonaro. Não, não tivemos. Obrigado. Obrigado.